Boa noite a todos, véspera de Natal, 24 de dezembro, tempo voa literalmente. Vamos a, quem sabe, acho que a penúltima previsão de tempo cumprida, né? Porque ainda a última deve ser lá na quinta-feira, que eu acho que já é. Vamos ver o calendário aqui. É, vai ser a penúltima, a antepenúltima previsão de longo prazo. Ainda temos domingo, quer dizer, temos segunda e depois quinta-feira que vem para 46 dias. Então, desejar antes de mais nada um bom Natal a todos. Que o pessoal tenha juízo nas estradas, para quem for viajar. Lembre-se que em muitos estados, muitas cidades, os hospitais estão cheios. Então, não cometam muita besteira no trânsito. Vão com calma para evitar acidentes desnecessários. E tenha um bom Natal, cada um com a sua família. E vamos tentar fazer um bom 2021, plagiando o meu amigo Mário Mota. Que sempre fala, sempre termina o jornal, como vamos fazer uma boa tarde, vamos fazer um bom fim de semana. E pegando emprestado dele, vamos fazer um bom 2021. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Peter e Coutinho, acionar o sininho, olhar a descrição, acompanhar nossas redes sociais. Enfim, acompanhe o nosso canal e agradecer já por todo esse pessoal que está inscrito. Já estamos quase nos 17 mil. Quem sabe, até esse final de semana, a gente chegue ou passe um pouco. Vamos começar pelo que já aconteceu. Esse mapa aqui mostra a anomalia de pressutação até o dia 23 de dezembro. Em laranjado, em tons de laranja, é onde está abaixo da média. Como vocês podem ver, nós estamos indo já para quase metade da estação chuvosa em boa parte do país. E continua muito ruim nas áreas de produção. Aqui no Rondônia, boa parte do Mato Grosso, alguns pontos um pouquinho melhor. Muitas lavouras de soja no centro-norte do Mato Grosso já foram até passadas a grade de tão ruim que estavam. Então, a safra não é lá cheia, não. Vamos ter problemas em algumas áreas aqui do Mato Grosso, Tocantins também, Goiás. Todo o Nordeste continua com chuva abaixo do normal. O Sudeste, apesar daquela boa chuva, continua boa parte de Minas, Espírito Santo, partes do Rio. Melhorou um pouquinho de nada aqui no sul de Minas, Triângulo Mineiro. São Paulo também continua não muito bom. Do sul, a melhor situação é o Paraná. Melhorou um pouco aqui no Oeste, Santa Catarina. E o Rio Grande do Sul começa a se ressentir pela falta de chuva. Provavelmente, se a gente estivesse aqui também, teríamos anomalias negativas aqui no Uruguai e Argentina. E provavelmente Paraguai. Então, eu acredito que essa parte aqui da Bolívia próxima ao Brasil também esteve a estar na mesma situação. Isso aqui é dado real, não é projeção. É o que já aconteceu até o dia 23 de dezembro. Aqui em relação à temperatura dos últimos 20 dias. Como pode ver, aonde está mais seco, as temperaturas estão mais altas que o normal. Principalmente à tarde. Aqui está mais ou menos dentro do normal. E aqui no Cone Sul, pegando a região sul, de normal a abaixo da média. Mais frio no Rio Grande do Sul e oeste da região sul. E um pouquinho mais quente aqui no norte do Paraná. Nessas áreas aqui do Paraguai, norte da Argentina e Uruguai, vamos dizer assim, está quente, mas bem menos que o normalmente estaria. Temperaturas mais confortáveis para o padrão deles. Aqui o Cone Sul. Pode ver a província de Buenos Aires, aqui entre rios, aqui a região de Santa Fé, Córdoba, aqui até a área de São Luís, La Rioja, a região de San Juan, Mendonça. Tudo com temperaturas mais amenas em relação ao normal. Tem feito calor aqui? Claro que tem. Mas menos que o normal que deveria estar nessa época do ano. Assim como boa parte, a metade sul e oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina dentro do normal. Aqui no sul do estado, só um detalhe, não teve quase nenhum dia muito quente. A temperatura mais alta na SAT, que é a estação de Criciúma, foi 35,8. O normal, em dezembro, seria chegar entre 38 e 40 graus. Aqui em Itapiranga também, se não me engano, nós tivemos um dia com 40 só. Na maior parte do estado, temperaturas dentro do padrão, não tivemos nenhuma onda de calor até agora, aqui no sul, nesse mês de dezembro. E estamos terminando o primeiro mês de verão com temperaturas em torno do normal, um pouco acima, um pouco abaixo. Aqui no Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e Rio, já está mais quente que o normal. Aqui a previsão para o Natal. Como pode ver, vamos ter pancadas de chuva mal distribuídas aqui no norte do país. Não está se esperando, assim, nenhuma chuva excessiva na maioria das regiões. Manaus, pancadas normais de chuva. Belém pode passar sem chuva ou bem isolada. Aqui a região do Rio Branco também, com condições de chuvas isoladas, podendo passar sem. Porto Velho, pancadas isoladas, normalmente à tarde e noite. Cuiabá também, algumas pancadas isoladas, podendo até passar sem. Essas áreas aqui em cinza, no mapa, como um todo, indicam mais nuvens do que chuva. Então vamos ter pancadas isoladas nessa região. Goiânia e Brasília, pancadas isoladas. Palmas pode até passar sem chuva, mas considere com algumas chances de pancadas isoladas. Pouca chance de chuva na maioria das capitais do Nordeste, um pouquinho mais aqui em São Luís. E praticamente, talvez aqui em Salvador. O restante passa praticamente sem chuva. No Sudeste, preocupação um pouquinho mais nessa faixa aqui de Minas, onde já choveu bastante ontem, hoje. E amanhã também pode ter algumas pancadas fortes aqui no Sul e Leste de Minas, no Rio de Janeiro, mais aqui na parte Norte do Estado, divisa com o Espírito Santo. Então nessa faixa aqui que começa de Mato Grosso, Goiás, pegando aqui o Triângulo Mineiro, toda essa parte Centro-Sul, BH também, Centro-Sul de Minas, Centro-Sul do Espírito Santo e Rio de Janeiro, pode ter algumas pancadas mais fortes de chuva, isoladamente, algum temporal não se descarta. No Sul, praticamente tranquilo, Natal. São Paulo também, pouca chance de chuva na capital. Boa parte do Mato Grosso do Sul sem chuva, alguma coisinha aqui na parte Norte, muito isoladamente. Nas áreas em branco é sem chuva. Nas áreas em tons de cinza, a chuva pode ser mais isolada. O Sul e o Nordeste a gente entra em detalhe mais tarde. Aqui a quantidade de chuva de hoje até domingo. Como podem ver, chove bem em toda essa região, Roraima, Amapá um pouco menos, Amazonas, Centro-Sul do Pará, Acre, Rondônia, principalmente aqui na metade Norte do Mato Grosso, uma boa notícia. Mas ainda é chuva irregular. Num canto pode ter 30, 40, 50 milímetros, no outro praticamente quase nada. Tocantins também tem áreas de chuva, um pouco menos aqui próximo à Bahia e mais forte aqui entre a região de Divisa com Maranhão. Mas de maneira geral tem pancadas boas de chuva entre esse Natal e fim de semana. Provavelmente uma boa parte vem no sábado e domingo. Assim como a região de Goiás, a parte Centro-Sul do Mato Grosso não tem tanta chuva. Pancadas mais isoladas. Tomara que peguem bem as lavouras. Algumas vão passar com pouca chuva. Mais na parte Norte e Nordeste do Mato Grosso do Sul, onde tem pancadas de chuva. Na região de Campo Grande pode ter pancadas mais isoladas. E dificilmente chove aqui no Centro-Sul e Sul do Estado. São Paulo tem um pouco mais de chuva na metade Norte do Estado. Na área do Café, no lado Mineiro, no lado Paulista. Na região da capital, algumas pancadas mais fortes isoladas. Alguma chuva também no litoral Paulista, que pode atrapalhar quem queria aproveitar a praia. Algumas pancadas fortes aqui no litoral Sul de São Paulo, na divisa com o Rio. No Rio de Janeiro, como um todo, pode chover forte, provavelmente, no fim de semana. O que exige atenção. Já teve problemas aqui na cidade do Rio e também em Águas dos Reis. Bastante atenção na área serrana do Rio também. Poderemos ter algum transtorno durante o fim de semana. Assim como no Centro-Sul do Espírito Santo. Aqui na parte Norte, menos. Na parte Norte de Minas, praticamente muito pouca chuva. No Sul, também pouca chuva. Aqui também pouca chuva. No Paraguai, continua praticamente seco em boa parte do país. Alguma chuvinha aqui na região do Chaco. Na Bolívia, tem também alguma chuva na parte centro-sul do país. Menos aqui, diminui bastante na fronteira com o Paraguai e com o Brasil. E melhor aqui nessa parte entre o Pantanal do Mato Grosso e também aqui na região da Bolívia. E na fronteira com Rondônia. Nessa parte mais Norte da Bolívia, as chuvas são mais significativas. E que na região Andina, pode ter algumas nevadas nas áreas acima de 3,5, 4 mil metros. Aqui no Norte da Argentina também, alguma chuva e talvez alguma trovada forte. Em termos dos próximos 15 dias, apesar da chuva que está indicando, vocês veem que continua sempre insistindo em grandes áreas de anomalia negativa. Ou seja, tem chuva, tem. Mas chove menos que o normal na época. Melhora um pouquinho aqui no centro-oeste do Mato Grosso. Bom em Rondônia, para quem tem soja, algodão, sorgo. Até dá uma melhorada. No Mato Grosso, continua ruim na parte centro-oeste do estado. O que pode atrapalhar o bom desenvolvimento da soja. E para quem já está mudando alguma coisa também. Aqui no Tocantins, pode prejudicar o milho. Se ele estiver em florada, de repente pode ter alguns dias com muito pouca chuva, muito irregular. Chove num canto, não chove no outro. Se isso pega no florescimento do milho, é muito ruim, diminui muita produtividade. Um pouquinho melhor aqui nessa parte norte e bem ruim na parte centro-sul do Tocantins e centro-norte de Goiás. Melhora aqui na parte sul de Goiás, ajudando bastante o pessoal do milho. No Triângulo Mineiro dá uma melhorada a chuva nesses próximos 15 dias. E aqui toda essa parte da centro-sul do Rio, a parte sul de Minas, a área do café. Boa parte de São Paulo pode ter algumas pancadas boas de chuva. No Mato Grosso do Sul, continua com chuva muito irregular. Muita gente escreveu já sentindo bastante a falta de chuva. Está bem irregular a condição para safra no centro-oeste como um todo. Melhora um pouquinho aqui no nordeste do Mato Grosso do Sul. Na parte norte, chove bem em Roraima. Aqui no norte do Pará, no norte do Amazonas, no Acre, Rondônia. Não ajuda muito aqui a agricultura na parte sul do Pará, com chuva irregular. Mas o preocupa mesmo é essa parte aqui do país. Essa parte aqui de Mato Grosso, Tocantins, Goiás, oeste da Bahia, uma boa parte de Minas e, claro, aqui o sul também. Esse aqui é os próximos 46 dias. Vai até o começo de fevereiro, começo, acho que até o dia 5, 7 de fevereiro. Bom aqui nessa parte da metade oeste do Mato Grosso. Melhora um pouquinho a área do Pantanal. A agricultura, de maneira geral, aqui em Rondônia, seja girassol, sorgo, milho, soja e outras culturas, está numa situação boa. No sul do Pará, vai ter problemas, talvez, com alguns períodos de vários dias seguidos sem chuva. Assim como essa parte aqui do centro-leste, nordeste e leste do Mato Grosso, essa parte sul do estado, pode pegar a região de Primavera do Leste também, a área de Cuiabá. Toda essa parte aqui está com chuva irregular. Preocupa para quem tem soja em andamento. Muitos estão com uma soja muito irregular, com crescimento bastante irregular. Está atrapalhando bastante a soja. Se pegar no florescimento, vai ser bastante ruim. Não é que não vai chover, vai ter chuva. Só que ela vai ser abaixo do esperado, o que é ruim. Ainda não recuperou 100% a capacidade de campo. E está com condições de poder ter vários dias seguidos sem chuva, com calor mais forte. Aqui no Tocantins, a situação fica complicada também, com pouca chuva. Um pouquinho melhor no extremo norte. No Maranhão, só essa faixa mais centro-sul é que melhora. O extremo sul do estado e a parte norte continua com pouca chuva. Estação chuvosa bastante irregular. Todo o litoral aqui dessa parte. Mas a parte nordeste a gente detalha depois. Em Minas Gerais, boa parte de Minas começa a ter uma redução de chuva. Não está indicando um janeiro como foi o ano passado, que foi aquele absurdo de água. Vamos ter mais dias de tempo seco com o sol. Claro, vai ter os temporais normais. Vai. Vai ter algumas chuvas fortes. Vai. Mas nós vamos ter períodos maiores de pouca chuva em boa parte de Minas. Um pouquinho melhor nessa faixa aqui do Triângulo Mineiro. Na área aqui do Café, uma parte dele. Mas boa parte de Minas continua com uma situação não muito boa. Melhora um pouquinho aqui no extremo nordeste de Minas. No Espírito Santo, a parte norte diminui a chuva. A área central do estado, uma chuva boa. E aqui a parte sul. Muitas vezes isso aqui significa algum episódio forte de chuva localizada. Não quer dizer que a chuva vai ser bem, bem distribuída. O estado de São Paulo, finalmente, uma notícia boa. Melhora uma situação melhor para o estado de São Paulo. Assim como o centro-sul do Mato Grosso do Sul também dá uma melhorada. E diminui bem a chuva ou fica irregular aqui na parte norte. Goiás, a centro-norte fica ruim. A área centro-sul, mais para bom do que ruim. Tem algumas áreas em que vai ter alguns períodos seguidos de dias secos. Aquele veranico talvez não pleno. E aqui no sul a gente entra em detalhe depois. Na Bolívia chove bem acima do normal. Principalmente nessa faixa aqui, de repente, até com alguns transtornos. Algumas tempestades, alguns temporais fortes. No Paraguai dá uma melhorada aqui na região do Chaco. De maneira geral, a preocupação maior para os próximos 46 dias a nível de centro-oeste, sudeste e norte é principalmente essa grande faixa aqui, onde pode ter períodos de vários e vários dias com pouco ou nenhuma chuva. Dependendo do estágio que tiver a soja, o milho, o sorgo e outras culturas, pode ter problema de produtividade. Principalmente se pegar no florescimento ou no enchimento de grão. E além do que, o setor elétrico também continua preocupando. A recuperação não está lá muito boa, não. Aqui a temperatura mínima para o Natal. Vamos ter frio nessas áreas em branco aqui, desde a Bahia, Minas, o sul de Minas, São Paulo e a região sul. Uma madrugada mais fria nessas áreas aqui. Aqui no sul de Minas, região de Maria da Fé, a Delfim Moreira, aquela parte alta, regiões que estão a 1.400, 1.500 metros, podem ter mínimas aí, de repente, de 7, 10 graus. Um amanhecer frio de Natal. Na maior parte do estado, na maior parte dessas áreas em tons de azul, de 15 a 20 graus de mínima. Assim como fresquinho na região serrana do Rio, na região serrana aqui do Espírito Santo. Aqui em São Paulo, capital, pode ter mínimas no Natal de 15, 17 graus. Fora do centro da cidade, até 12, 13 graus, como na região do Marcilaque, perto da Serra do Mar. Assim como também fica mais abafado aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Nessa área aqui, então, nem se fala. Aqui é mínimas de 24 a 28 graus. E na maior parte aqui do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, aquela madrugada quente normal de Natal. De 22 a 26 graus de mínima. Aqui nos países vizinhos também. Bem abafado nessa parte baixa da Bolívia. Bem abafado no centro-norte do Paraguai. Com mínimas de 24, 28 graus. Um pouquinho melhor no centro-sul do Paraguai. E nessas áreas aqui de montanha, aquele gelo de sempre. A máxima amanhã Natal. Pode ver boa parte do país com máximas na faixa de 27 a 31 graus. Nessas áreas mais escuras aqui, entre o Mato Noroeste e oeste do Mato Grosso do Sul, as máximas podem chegar a 34, 38. A região de Campo Grande, 33, 35. Cuiabá não é tão quente. Deve ficar na faixa de 30, 32 graus. Boa parte do país vai ficar entre 26 e 31 graus. Mais quente nessas áreas aqui em tons mais escuros no mapa. Nesses tons mais claros de azul, fica mais fresquinho. Natal bem mais agradável em toda essa região. Aqui em São Paulo, na capital, pode não passar muito de 23 a 25 graus de máxima. Aqui no sul de Minas, na região serrana do Rio, na própria cidade do Rio, talvez não passe muito de 26, 28 graus. Então fica mais fresquinho, Natal bem fresquinho nessa faixa aqui do sudeste. Aqui a anomalia de temperatura para os próximos 10 dias. Como podem ver, continua quente nessa faixa aqui do centro-oeste e sudeste do país, o oeste da Bahia. Aqui no nordeste também fica mais quente nessas áreas. Nas outras fica mais ou menos dentro do normal. Onde tem uma chuva um pouquinho mais frequente e mais fresquinho. Aqui no sul, no centro-sul também. Fica mais quente aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E aqui nessas áreas aqui dos países vizinhos, de normal a baixo da média. Mais ou menos dentro do padrão. Não está indicando nenhum calor exagerado. Para os próximos 46 dias, continua nessa grande área aqui em laranja, temperaturas um pouco acima do normal, mais quente aqui na região de Goiás, Minas, parte do Espírito Santo, parte de São Paulo e aqui parte da Bahia. Nessa área aqui, fica com temperaturas mais altas que o normal nesse miolo do verão. E aqui nas outras áreas, de normal a baixo da média. Aqui o nordeste, para o Natal. Como pode ver, todas as capitais que ficam no litoral vão ter condições de alguma chuva, neblosidade, sol, nuvens e chuva nessa área aqui. Até que dá para dizer que não vai ser um Natal ruim para o nordestino. Uma boa condição de chuva e pancadas isoladas aqui no Maranhão. Boa parte do Piauí, principalmente na área central e centro-sul do estado. Toda divisa aqui com o Maranhão e aqui a região com o Tocantins. Aqui na Pernambuco tem chuva em algumas áreas do Agreste, várias áreas do estado, entre a região da Zona da Mata, aqui para o pessoal da Cana, nessa parte aqui tem condição de pancadas de chuva e períodos de melhora. Só nas áreas em branco aqui a chuva é inexistente ou muito pouca. Nessas áreas de tons de cinza é sol, nuvem, chuva mal distribuída num canto e no outro. No Ceará chove um pouco melhor na parte sul do estado. Na região de Fortaleza é alguma chuva isolada se tiver. Na parte do extremo oeste do Pernambuco também, algumas pancadas de chuva. Pouca coisa na maior parte da Paraíba, pouca coisa na maior parte do Rio Grande do Norte. Na Bahia melhora um pouquinho aqui na região entre Irescê, em direção ao norte do estado. Toda divisa ali com Sergipe, Alagoas, uma parte da divisa com Piauí. Toda essa parte aqui melhora e, claro, o litoral. De repente alguma chuva mais forte entre a região de Salvador e em direção ao litoral sul da Bahia. Um pouquinho de cuidado. E o extremo oeste da Bahia também, alguma chuva isolada. Nessa grande área da Bahia, pega desde a região aqui da Vitória da Conquista, a Chapada Diamantina. Talvez Irescê, que eu acho que deve ficar mais ou menos por aqui, é mais para tempo seco do que com chuva. Assim como aqui o norte de Minas. Nos próximos quatro dias, ou seja, além de sexta-feira, sábado e domingo, dá para ver que melhora um pouquinho o quadro da chuva. Continua com uma boa chuva no Maranhão, uma boa chuva aqui no centro-oeste do Piauí. A parte assim, principalmente aqui de divisa com o Maranhão, uma boa condição de chuva. Aqui no oeste da Bahia melhora um pouquinho de nada. Algumas chuvas isoladas nessa área que não tinha nada entre sábado e domingo pode ter. melhora um pouquinho de nada aqui nessa região entre Irescê e o norte da Bahia. Toda a faixa leste da Bahia pode chover mais forte aqui no litoral sul, que exige um pouco de atenção. E todo o litoral do nordeste, aquela situação de sol, nuvens e pancadas de chuva. Mas dá uma melhorada. De maneira geral, dá para dizer que esse próximo fim de semana não é tão ruim para o nordeste. Não é o ideal, mas ajuda. Nessas áreas em cinza, é muito mais nuvens do que chuva, mas pelo menos está indicando. No Pernambuco, talvez uma condição um pouco menor na faixa central do estado. No oeste e centro-leste, tem uma condição melhor de chuva. Assim como no centro-leste da Bahia, no leste do Rio Grande do Norte. No Maranhão, melhora um pouquinho de nada no litoral e mais aqui na parte sul do estado. Aqui nessas regiões do Tocantins e Goiás também. Aqui nessa área aqui, uma boa pancada de chuva com risco até de algum temporal isolado. Para os próximos 15 dias, boa parte do nordeste continua com chuva abaixo do normal. Dá uma melhorada nessa área aqui do nordeste, pegando o sul do Ceará, uma parte da Paraíba, uma parte de Pernambuco, principalmente o centro-leste, a parte aqui de Sergipe, Alagoas também, com alguma condição de chuva um pouquinho melhor nessa área aqui onde tem cana. Aqui no litoral da Bahia, de normal, a chuva acima da média, mas infelizmente do centro da Bahia para o oeste, infelizmente pouca chuva. Boa parte do Piauí e Maranhão também. Nas áreas de produção aqui, onde tem soja, milho, sorgo e outras culturas, a situação está um pouquinho complicada. Tem chuva? Tem. Mas é muito irregular. Especialmente essa faixa aqui da Bahia, que continua numa situação não muito boa. Para os próximos 46 dias, começa, à medida que vai passando janeiro para fevereiro, começa a melhorar no centro-sul do Ceará, boa parte do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o centro-norte da Bahia, finalmente, tem um que, coitado, todo mundo, acho que é o Afrânio, se não me engano, lá de Irecê, toda hora ele pergunta, vai chover? Vai chover? Porque parece que começa a melhorar ao longo de janeiro, fevereiro, começa a melhorar o quadro aqui para essa parte centro-norte da Bahia. Não sei se para muita gente já não vai ser tarde essa chuva, porque está muito seco. Nessa parte oeste da Bahia não está bom, no sul do Piauí, sul do Maranhão, aqui na região de Tocantins, norte de Goiás, norte de Minas. Então essa parte aqui preocupa. É chuva muito irregular, assim como muito irregular a chuva desde o litoral do Rio Grande do Norte, Ceará e Maranhão e aqui a região do Marajó e o litoral do Pará. Nessas áreas tem pouca chuva. Pode ajudar o turismo, mas prejudica a agricultura e talvez o abastecimento da água. Torcer para que a zona de convergência comece a descer mais. Quem sabe esse quadro comece a melhorar mais lá por fevereiro, março. Mas a boa notícia é essa parte aqui do Nordeste, o semiárido, uma boa parte do semiárido, que dá uma melhorada entre janeiro e fevereiro para frente. Para a madrugada de Natal vai fazer frio na Bahia. Olha, nessa área aqui vai ter mínimas entre 12 e 16 graus, principalmente aqui na região de Vitória da Conquista e nessa área aqui da Chapada da Diamantina. Nessas áreas do litoral aquele calor normal, de 20 a 24 graus. Toda essa região aqui de 23 a 26 graus, aquele calor normal, assim como calorão também, noite quente nessa área do Nordeste. Do Nordeste vai chamar atenção o centro-sul da Bahia, essa faixa aqui da Bahia com frio, o norte de Minas, a área serrana aqui da Paraíba e Pernambuco, com temperaturas que podem baixar nos 15, 17 graus. Mas principalmente aqui a Bahia, onde vai ter locais com mínimas entre 12 e 15 graus. E durante o dia o calor normal do Nordeste. Grande parte da região de 29 a 34 graus de máxima. Nessas áreas aqui entre o Rio Grande do Norte e Paraíba, pode chegar a 35, 37. Mas boa parte da região Nordeste, acho que de 28 a 33 graus, ficaria de bom tamanho. Para os próximos 46 dias, temperaturas mais próximas do normal nessa área, onde está indicando uma condição melhor para chuva, e onde fica mais seco, fica mais quente que o normal. Mas de maneira geral, o verão fica em torno da média. No centro-sul, como podem ver, para o Natal, toda essa região aqui da Argentina tem por seco. Aqui a parte aqui da região de La Pampa, a província de Buenos Aires, entre rios, Santa, região de Santa Fé, Córdoba, a área aqui de São Luís, a região da Andina aqui. Nessa parte aqui tem pancadas de chuva e trovada, talvez até algum temporal com granizo, que é comum nessa área aqui de Mendonça, a região de Mendonça, San Juan, La Rioja. Não é raro ter granizo e temporais bem violentos, por causa da cordilheira. Chove bem até aqui, na parte de Catamarca, no norte da Argentina, alguns temporais isolados. E melhor aqui na parte oeste de Córdoba, aqui na região de Santiago del Esteiro, também com pancadas de chuva, aqui na parte norte da região de Santa Fé, norte de Entre Rios, a região aqui de Corrientes, também algumas pancadas de chuva durante o Natal. Mas nessas áreas de produção aqui, entre Uruguai, essa parte branca aqui, na parte sul de Entre Rios, a parte centro-sul da Santa Fé de Córdoba e a província de Buenos Aires, tempo seco. No Uruguai, um Natal de tempo aproveitável. Alguma chuvinha aqui, na região de Uruguaiana, pode ter algumas pancadas de chuva e trovada, entre Uruguaiana, Quaraí, talvez até Alegrete, pode ter alguma chuva ou trovada, isolada à tarde e noite. E aqui na parte leste do Uruguai, nebulosidade ou chuva. No Rio Grande do Sul, essa faixa aqui vai ser mais nuvens do que chuva, mas pode ter alguma chuvinha isolada, entre a região da Grande Porto Alegre, em direção a Camacuã, Pelotas, Bagé, Jaguarão e Uxuí, aqui a região da Restinga, e aqui no Nordeste do Estado, alguma pancada isolada. Alguma chuvinha também aqui nos aparados da Serra. Em Santa Catarina, o tempo bom na maior parte do Estado. É chuvas isoladas, geralmente na madrugada, amanhecer, ou fim do dia e noite. Boa parte do Estado, como vem acontecendo, passa sem chuva. Acho que essa região aqui, tirando aqui Chuvanville, aqui de Blumenau, até essa faixa aqui do Rio Grande do Sul, é mais nuvens do que chuva. A capital, Floripa, pode ter alguma chuva entre hoje à noite, madrugada, amanhecer, dá uma melhorada, volta de novo. E aqui o litoral do Paraná, com chuva até a região da Grande Curitiba, mas principalmente o litoral do Paraná. Cuidado aqui na região do Rio de Janeiro, pode ter alguma chuva forte no decorrer desse Natal, assim como no sul de Minas, alguns temporais isolados. Uma chuva mais fraca em São Paulo, na parte norte de São Paulo melhor, no sul do Mato Grosso do Sul nada, boa parte do Paraguai, do centro-sul do Paraguai nada, e dessa área aqui do norte da Argentina, sul da Bolívia e região do Chaco, alguns temporais isolados. Mas de maneira geral, na maior parte do sul, maior parte do Paraná, tempo seco. Um Natal aproveitável. Nos próximos até o sábado e domingo, aumenta a chuva aqui na região do Rio e sul de Minas, exige cuidado, pode ter volumes bem expressivos de chuva, nessa área aqui da Serrana, do sul de Minas, divisa com o Rio de Janeiro, pode até passar dos 100 milímetros. Assim como também essa parte centro-oeste do Rio, incluindo a capital, pode ter algum transtorno, assim como o extremo norte do litoral paulista. Algum temporal isolado na capital São Paulo, também não se descarta, assim como essa parte aqui, que faz divisa com Minas. Um pouco, uma chuva mais constante aqui, entre o litoral do Paraná, e a região de Chuvanville, que vai ter chuva, períodos de melhora, alguma chuva forte, isolada, não se descarta, principalmente perto da Serra do Mar. Em Santa Catarina, no final de semana, na parte leste, sol, nuvens e chuva isolada. Muitas áreas passando sem. Daqui da metade do estado para cá, chove pouco ou nada. No Rio Grande do Sul também. Na parte aqui mais leste do estado, chuvas isoladas com períodos de melhora. Na parte do centro para o oeste, são chuvas bem pontuais. Maior parte passa sem. É aquelas trovadas, dá uma trovada num canto, no outro não dá nada. Na Argentina, melhora aqui, na província de Córdoba, dá uma boa melhorada, melhora na província de Santa Fé, entre rios só nessa parte aqui, muito pouca chuva na província de Buenos Aires, Misiones também pouca chuva, então na Argentina melhora mais essa parte aqui, do centro-norte do país. Com algumas pancadas fortes de chuva, aqui na região de Catamarca, Salta, a região aqui, Santiago do Lesteiro, Tucumã, nessa parte aqui, pode ter alguns temporais isolados. E claro, rente à cordilheira, sempre tem risco de granizo. Nos próximos 15 dias, pouca chuva na maior parte do sul, do todo o sul praticamente, Uruguai, entre rios, Misiones, Corrientes, na Argentina, melhora na província de Buenos Aires, melhora aqui na região de Córdoba, parte de Santa Fé, então, em algumas áreas de produção da Argentina, pode ser uma boa notícia, para ajudar, a melhorar um pouco o ânimo, dos agricultores, que está muito ruim, com condição de clima na safra argentina. Então, esse quadro aqui, provavelmente, deve ser mais para janeiro. E aqui no Paraná, começa a reduzir, só essa parte nordeste do estado, é que melhora, bom em São Paulo, sul de Minas e Rio. Ruim, com pouca chuva, nos próximos 15 dias, no sul do Paraná, do Mato Grosso do Sul, Paraguai, e região sul, como um todo. Aos pouquinhos, a estiagem começa a acordar. Os próximos 46 dias, nós temos, continua com chuva muito irregular, nas principais áreas de produção da Argentina, melhorando um pouco em Córdoba, Norte de Santa Fé, aqui na região de Corrientes, também melhora um pouco, no Uruguai, continua ruim, no Rio Grande do Sul, dá uma estabilizada, eu acredito que essa chuva aqui, ou vai ser algum evento extremo, ou então vai ser mais ali no final de janeiro, ou começo de fevereiro, algum episódio, que vem a trazer alguma chuva. Começa também a diminuir a chuva em Santa Catarina, principalmente no oeste, pegando já partes do Vale do Itajaí, no litoral ainda continua com chuva mais frequente, mas na parte centro-oeste do estado, sul do oeste do Paraná, já começa a dar uma diminuída. Melhora aqui nessa parte da Argentina, no norte, o Paraguai como um todo, e a parte centro-norte do Paraná também, melhora no Mato Grosso do Sul, e fica melhor na região de São Paulo. Mas tem um detalhe, essas áreas de tons verdes, não quer dizer chuva regular, pode ser algum evento forte de chuva, que acabe mascarando isso. Aqui a tendência dessa parte aqui, da região sul, é começar a cada vez mais ficar irregular a chuva. Tudo indica que esse verão, janeiro, fevereiro e também março, a tendência é chuvas irregulares, abaixo do normal, com provável períodos de estiagem, e com condições de risco para a safra, principalmente o Rio Grande do Sul, e dá para dizer também essa parte aqui do oeste, sudoeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E os nossos vizinhos também, não estão numa situação muito, muito boa não. Em termos de temperatura mínima para o Natal, aqui na Serra Catarinense, pode ficar entre 5, entre 7 e 10 graus no Natal, mais frio no sábado. Toda essa faixa aqui, do sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, até o norte e nordeste do Rio Grande do Sul, vai ter mínimas aqui oscilando entre 10 e 15 graus, alguns pontos abaixo de 10. No Rio Grande do Sul, agradável, mais abafado aqui na parte oeste, onde fica acima dos 20, mas toda essa região aqui, mínimas variando aí de 13 a 18 graus, podendo ficar aqui nessa parte, entre Vacari e Ausentes, até abaixo dos 10. Assim como aqui o topo da serra, essa região dos Campos de Palma, região do Fraiburgo, o Planalto Norte, também pode ter mínimas de 9 a 13 graus nessa área, aqui nessa parte centro-sul do Paraná, Curitiba, mínimas entre 10 e 15 graus, friozinho aqui também na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, abafado aqui nessa parte da Argentina, com mínimas entre 23 a 26 graus, um pouquinho mais frio aqui nas Serras de Córdoba, no sul da província de Buenos Aires também, com mínimas entre 12 e 16 graus, no Uruguai um clima agradável, no Natal um pouquinho mais frio aqui, com 13 e 17 graus, e abafado aqui nessa região Paraguai, e aqui a área de Emissiones, Corrientes, Entre Rios, toda essa parte aqui, com mínimas na faixa de 20 a 25 graus, bem abafado do centro do Paraguai para o Chaco. E aqui na Cordilheira, para quem gosta, está frio. Calor também, durante a tarde, no Natal, em boa parte da Argentina, com máximas aqui variando de 30 a 34 graus, nessas áreas aqui mais escuras, pode chegar a 34, 38, na região da província de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, entre rios Uruguai, com máximas entre 32 a 35 graus, no Rio Grande do Sul, muito quente aqui entre Uruguaiana, até a região de Santa Rosa, São Borja, toda essa área aqui, pegando desde Porto Alegre, Santa Maria, vindo para Capo Oeste, com máximas variando aqui de 31 a 35 graus, nessa região aqui, pode chegar perto dos 36, 37, em Itapiranga, aqui com 35, 38, nessa parte aqui do estado, variando de 30 a 34 graus, e já mais fresquinho na metade leste, aqui na serra de, bem na borda da serra, de 20 a 22, boa parte aqui dessa região do Planalto Sul, de 24 a 28, aqui no Planalto Norte, pode chegar perto dos 30, nessa parte um pouquinho menos, no Vale Itajaí, litoral, na faixa de 26 a 29, incluindo a capital Floripa, Curitiba, bem fresquinho, na faixa de 22 a 25 graus, São Paulo também, de 23 a 25 graus, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e quente aqui no interior de São Paulo, sul do Mato Grosso, norte e oeste do Paraná, na faixa de 29 a 33 graus, muito quente em todo o Paraguai, com 34, de 33 a 37 graus, até um pouco mais, nessa área aqui da Argentina, região de Corrientes, pode chegar a 34, 38 graus, calorão, nos próximos, opa, deixo aqui, nos próximos 10 dias, temperaturas abaixo do normal, nessa parte aqui da Argentina, no sul do país, de normal, acima da média, no Rio Grande do Sul, normal, um pouco acima, em Santa Catarina, normal, abaixo da média, nessa área aqui, onde fica com mais chuva, então vamos ter, alternância de frio, calor, até o final de dezembro, começo de janeiro, nos próximos 46 dias, está indicando aí, condições de tempo, mais frio, aqui do Paraguai, boa parte da Argentina, Uruguai, na região sul do país, de normal, em torno do normal, um pouco abaixo, um pouco acima da média, é um verão, que não está indicando, muito calor, extremo não, em termos assim, calor contínuo, é possível, que a gente tenha, bem poucas ondas de calor, nesse período, o que vai chamar atenção, nesse verão, vão ser as entradas de frio, inclusive deve ter, frio no começo de janeiro, que pode prejudicar, aqui o arroz, em Santa Catarina, ainda não, ainda está correndo risco, poderemos ter, uma boa queda de temperatura, no começo de janeiro, então, olha, até o dia, 10 ou 15 de janeiro, não está indicando, nenhuma onda de calor, pelo menos por enquanto, o que vai chamar atenção, nesse verão, primeiro, é o fato de estar mais agradável, vai ter calor forte, vai, mas serão picos curtos, talvez a gente não tenha, quase nenhuma onda de calor, se tiver uma onda de calor, quando a gente diz, é 5 dias ou mais, 5 graus acima do normal, não um pico de 3 dias, de 40, 41 graus, isso é um pico forte de calor, agora, período prolongado de calor, não está sinalizando não, como podem ver, o centro sul, vai ficar de normal, abaixo da média, durante o verão, consequência da laninha, aqui é a laninha, estamos com laninha, no centro pacífico, o Atlântico, uma parte dele está quente, essa parte aqui, está mais fria que o normal, está esfriando gradativamente, a parte aqui do Atlântico Sul, esse aqui é o dado de hoje, olha o dado, dos últimos 7 dias, cada vez mais, vai aparecendo a área, de águas frias, nessa região, vai diminuindo, a área de água quente, começa aqui também, de normal, a mais fria, isso aqui prejudica, o Nordeste, isso aqui começa, prejudicar o Sul, aqui a projeção, da laninha, para os meses de janeiro, fevereiro e março, plenamente desenvolvida, e vai continuar, atuando, é uma laninha, de moderada intensidade, aqui está indicando, mais de um grau, abaixo do normal, na faixa do Nino 3 e 4, não esquecendo, de se inscrever, estamos com 16.700 inscritos, agradecer toda, a confiança, e a credibilidade, se inscreva, no nosso canal, Peter Scholl e Ronaldo Coutinho, inscrição, acione o sininho, e nos acompanhe, dê sugestão, e não esquecendo, de ter um bom Natal, uma boa viagem, muito cuidado, nesse, na noite de hoje, para amanhã, para quem está viajando, e vamos respeitar, e respeitar o outro, ficando em casa, dentro do possível, para que a gente, não transmita, segure um pouco mais, essa doença, mas, um bom Natal a todos, e vamos fazer, um bom Natal, e um bom ano novo, plagiando, meu amigo, Mário Mota, não se esqueçam, próximo canal, próximo vídeo, vai ser no domingo, até mais,